Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulher Desse Vê. Hoje eu estou em um lugar um pouco florido, um pouco muito bonito. Hoje eu vim aqui na realidade para pegar aquilo ali, ó. Cameraman, por favor. Cameraman, eu amo. Pedras. Está na hora de eu comprar as pedras que eu quero colar lá na roda d'água. Como nós estamos numa semana bem chuvosa, peguei esse horário que daqui a pouco já volta. Deixa eu ver que está mais fraquinha a chuva. Dei uma estiada para vir pegar as pedras e levar lá para o rancho, porque essa semana não vai dar tempo de colar. Mas já que eu tinha que vir aqui na floricultura pegar as pedras, eu não podia deixar de mostrar essa imensidão de plantas lindas para vocês. Foi aqui também que eu comprei as árvores que a gente plantou lá no barranco. Tem esse vídeo completinho lá no sobrevidencialismo, onde eu comprei o manacal, os IPs, os flamboyans. Foi tudo daqui. Então eu vou fazer um tourzinho para mostrar as coisas lindas. Depois eu vou apresentar a Rafa, que é a dona aqui da floricultura. Ela é uma pessoa muito legal também. E vamos passear. Aqui na recepção eu tenho uma amiga, amiga nossa, a Landerinas, uma capivarinha. Olha que linda a jabuticaba. Está aqui no vaso. Um vaso não, é uma caixa d'água, né? Olha só, floridinha, carregadinha para dar os jabuticabas. Cara, as plantas deles aqui são muito bem cuidadinhas. Sempre, quer dizer... Espera aí, eu lembrei agora. Não foi só as árvores que eu botei no barranco. Todas as frutíferas que eu comprei lá no rancho, para botar no rancho, vieram daqui. Depois eu vou mostrar a parte do citrus ali para vocês. Mas todas vieram aqui da Rafa. Olha que linda também aqui as pitanguinhas. Ó, a Rafa não vai ver. Hum, docinho, ó. Pitangão, né? Olha o tamanho dessa caliandra, que linda. Olha a florzinha. Aqui tem de folhagem a frutífera. Aquilo ali também é uma jabuticaba. Olha o tamanho. E ela também está em uma caixa d'água, viu? Lá é o citrus. Depois eu vou mostrar para vocês lá. Aqui também tem mais frutinhas. Aqui é mais as... Acho que aqui fica mais as plantas, né? Eu nunca entendi. Ai, que linda! Uma escova de garrafa. Olha só. Que maravilhosa. Eu queria botar uma dessa lá no barranco do rancho, mas é muito caro. Uma muda dessa linda. Ó, ela começa assim os brotinhos e depois abre as flores. Olha só. Muito diferente. Aqui estão as primaveras ou as buganvilles, que essas são as trepadeiras. Diferente da que a gente botava no rancho. Mas olha a variedade de cor. Que lindas tem aqui do laranja, do rosa com laranja, do branco lá no fundo. Lindas! E assim, ó. Começa aqui e termina lá. Lá atrás as árvores. Fora aqui, ó. Não vou filmar o carro da pessoa, mas a quantidade de flor. Citrus. Olha aqui os laranjão. Parece os da Jéssica, ó. Aqui, ó. A maioria dos citros deles aqui vem tudo já com frutinha. O cuidado é imenso. Falei daquela? Olha esse aqui. Tamanho do negócio. Lindas, né? Então, vai. Tudo aqui é laranja. Várias espécies de laranja, de bergamota, de limão. A gente tá aqui na área dos citros agora, que tem bergamota, limão, laranja, de várias espécies. Uma coisa que eu acho bem legal contar pra vocês é, quando forem adquirir esse tipo de frutífera, que seja de um local onde cuida da frutinha, da planta, né? Desde o comecinho. Pensando principalmente no substrato correto, na adubação, na foda. Porque assim, todas essas mudas aqui, elas são feitas de enxerto. Então, elas pegam um galinho da árvore nova, da árvore velha, desculpa. E colocam numa raiz que já é um pouco mais velha, pra ela conseguir vir mais forte. Então, a maioria, a maioria, quase 100%, dessas mudas que você pega, assim, feita dessa maneira, elas frutificam mais rápido. E elas têm uma menor mortalidade, digamos assim, no seu, onde você for plantar. Porque ela já tá mais forte, ela não é uma sementinha, não é uma muda que veio de uma sementinha. Ela já é um pouco mais forte. E também elas frutificam mais rápido, tanto que tem algumas aqui, todas, que já têm as frutinhas. Então, você consegue resultados mais rápido e isso é mais gratificante. Eu vou mostrar essa plantinha aqui pra vocês. Eu vou tentar focar na fruta. Isso aqui é uma fruta. Isso são espinhos e as folhinhas bem pequenininhas. Eu vou deixar alguns segundos e escreve aqui nos comentários o que você acha que é essa árvore aqui. O que é essa fruta, na realidade. Diferente, né? Eu também, quando eu cheguei aqui na furicultura a primeira vez e vi, eu achei muito diferente. Isso é um limão. Então, tá aqui a etiqueta. É o limão caviar. Por dentro, ele tem uma texturinha como se fosse um caviar, né? De peixe, assim, as ovinhas. Cheio de bolinhas. Depois, se ela deixar eu tirar um, eu tiro pra mostrar pra vocês. Mas é lindo. Ó, eu vou pegar um limãozinho aqui, que eu fui autorizada. As mãos sujas de pedra. Como é que abre? Só rasga assim? Hã? Só assim mesmo? Ah, mas tá verdinho ainda. Olha só que diferente. Vamos ver aqui assim pra focar. Ó, os pés de romã. Ó, que florzinha. Ah, é uma abelhinha ali, ó. Vamos ver se vai focar. Temos uma arapuá polinizando romã. É uma flor bonita, né? Vamos ver se vai focar aqui. Os pés de romã logo estão produzindo. E aqui... Aqui? Alguém já comeu jabuticaba, já deixou aqui. Os pêssegos. Olha só, os pêsseguinhos. É pêssego? Não, não é pêssego não. É pêssego sim. Mas olha que estranho. É questão de polinização. Ó, quando acontece isso, quando a fruta não vem do formato correto, é falta de polinização. Ou seja, tá faltando abelha por aqui. O que é estranho, porque tem tudo pra elas aqui, né? Ó, jabuticaba. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês. Coisa mais linda. Carregadaça. E se alguém quiser aqui comprar essa jabuticabeira, também está à venda. Ela está numa caixa d'água, está num vaso. Grandona. E eles entregam assim. Aqui tem a área dos temperinhos, das flores, dos vasos, de mais flores, dos ETs, né? Vocês já perceberam que sempre tem um easter egg. O easter egg no meio do vídeo é ET, ó. Tem outro lá. Tem outro de chapéu aqui. E aqui as florzinhas. Olha aquela orquídea. Vamos chegar pertinho pra ver. Olha essa orquídea. Que coisa mais bonita. Maravilhosa. Olha aquela penduradinha ali também. Que linda. Pintadinha. Aqui o vídeo vai ficar todo assim. Nossa, olha aquela que linda. Olha aquela que linda. Olha aquela que linda. Uma floresta aqui dentro. Maravilhosos. Vim pra cá. Para a parte das flores. Os manacás, se não me engano, é por aqui que eu peguei. Preciso pegar mais pra repor lá no rancho. Aqui eles, não é? Não, jasmin. É parecido. Olha os brinquinhos de princesa lá. Que linda. E aqui as buganviles, né? As primaveras, a arvorezinha. Que foi as que eu plantei lá no rancho. Olha que lindas. A roxa, a rosa, a vermelha. Olha a vermelha, mais vermelha mesmo. Que linda. A chuva tá começando a apertar. Olha que lindo mar de... Nossa. Muito bonito mesmo. Tem que começar a pegar as pedras antes que a chuva aperte. Aqui estão os manacás. Olha o tamanho da flor dele ali. Enorme. E olha que interessante. É a mesma árvore e a mesma flor, tá? Ela desabrocha branquinha. Aqui, branquinha. Aí ela vai pegando sol. Aí ela vai mudando de cor, ó. Vai ficando rosa. Rosa mais escura. Até ela apodrecer e cair, né? Mas por isso que fica bem coloridinho. Olhem a cor dessa planta. Ela é muito maravilhosa. Ela é um bebezinho ainda, né? Mas eu pensei que fosse... Tava até falando aqui com a Jéssica. Que ela não apareceu, mas ela está comigo. Que ela parece as alocásia, né? Mas ela é um inhame. Tá aqui, ó. Inhame roxo. Olha só. É muito bonita. É um contraste com o verde, né? Ela falou que não queria aparecer. A dona Rafael. Dona dessas lindezas aqui. Ela tá com vergonha. Mas a gente vai... Ela deixou eu escolher as pedras. Então vamos escolher pedras. A chuva começou a apertar. Elas estão se escondendo de mim aqui, ó. A chuva começou a apertar. Então vou apagar aqui pra elas as pedrinhas. E vou lá pro rancho dos carrinhos. Descarregar. E... Ai, que lindo. Do nada, né? No meio do vídeo. Ai, que lindo. Olha a Caliana lá atrás. Que bonito. Vou terminar aqui. Vou lá pro rancho descarregar as pedras. Cheguei aqui na roda d'água. Cheguei. Fiz meu saco de pedra. Agora eu preciso descarregar. E eu quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui agora. Lembra que no último vídeo a roda estava travando por conta da Nascente? Que tinha soltado uma mangueira lá da Nascente? Então, foi arrumado. Olha só como é uma belezura. Ela que é uma vazão de água maravilhosa. E ela roda sem parar em uma semana. Já está cheio de folha de novo. Não tenho o que fazer. Tá chovendo, por isso que estou aqui com a minha zaquetinha. Uma coisa que durante a edição do último vídeo eu tive um pensamentinho aqui. E eu fiz alterações mentais aqui do que eu quero fazer aqui na roda. A questão das plantas. Lembra que eu tinha falado pra vocês que ali atrás eu queria botar lírios. Mas aqui eu queria colocar toda nessa extensão aqui as bromélias. Tanto que no finalzinho do vídeo eu não mostrei. Mas eu coloquei umas suculentas ali. E umas bromélias aqui. Deixa eu ir com o meu andinho pra vocês verem a água. Que vai estar com folha. Mas eu coloquei essas bromélias ali. Certo? Mas eu mudei de ideia porque justamente assistindo depois do vídeo. De eu trabalhando, fazendo a limpeza. Essa limpeza tem que ser mais ou menos periódica. E com essas bromélias que tem espinhos aqui pro lado de fora. Vai ser ruim pra mim limpar. Até teve alguém que nos comentários comentou a mesma coisa. Assim, opa, não sei só eu que percebi. Mas a gente teve a mesma percepção. Que vai ser complicado eu realizar a limpeza com plantas grandes pro lado de cá. Então, eu vou mudar. Eu vou colocar essas bromélias para o lado de lá. Aqui eu vou mudar. Então, eu vou jogar essas bromélias pro lado de lá. Onde tem mais espaço entre a canaleta e o barranco. Eu vou colocar a bromélia. E talvez eu jogue pra cá uns lambares roxos que eu tenho lá em casa. Que fica bem bonito. Eles vão subindo o morrinho assim. Então, eu não vou colocar mais bromélias do lado de cá. Eu vou jogar pro lado de lá. Pra esse lado ficar livre. Depois, quem sabe, eu coloque grama. Ou espera grama crescer ali, né? O matinho que já tinha crescer. Mas eu vou colocar grama pro lado de cá. Do mesmo modo aqui. Eu vou colocar as pedras ainda. Mas aqui talvez eu coloque algumas bromélias aqui. Mas aqui precisa dos meninos fazer a manutenção. Então, eu vou botar algumas plantas aqui. Vou colocar uns blocos pra pisarem em cima depois. Pra chegar lá no fundo. E lá a mesma coisa. Agora vamos fazer força. Descarregar as pedras. O vídeo de hoje vai ser isso mesmo, pessoal. Porque eu fui lá comprar as pedras. Eu mostrei a floricultura pra vocês. Porque tá chovendo. Eu não consigo colar. Pegar o cimento. Ou sei lá, a C2 que eu vou usar aqui pra colar as pedras. E começar o processo pra vocês. Porque agora tá só chovendo fraco. Mas a previsão é chover muito essa noite. Então, se eu fizesse alguma coisa ali. Ia cair tudo fora. Então, terminarei o vídeo por aqui. Enquanto isso, estou aqui comendo jabuticaba. Porque ela está carregada, linda, maravilhosa. E a gente se vê num próximo vídeo de Mulheres SV. Tchau! 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 Tchau!